Oi, hoje é dia de fazer uma retrospectiva de 2021, claro, em relação aqui ao emantado de livros, e a gente pode fazer a pergunta, será que melhorou alguma coisinha em relação a 2020, ou será que piorou mais um pouquinho? Bom pessoal, com certeza, acho que as coisas estão mais ou menos no mesmo prumo, naquele prumo de ser uma descendente, mas é, lá em 2021, quando começou toda a confusão mundial, a respeito lá daquela pandemia, lembram, né? Eu comentei isso lá na retrospectiva do ano passado, referente a 2020, sim, o canal sim, o emantado de livros, ele teve uma pequena queda de performance, vamos usar uma palavra bonita, né? Sim, nós tínhamos uma ascendente, o canal estava crescendo lá ainda em 2019, Aliás, desde a sua criação em 2017, o canal sempre, por um motivo até mágico, digamos assim, ele sempre foi crescendo, ele nunca teve um problema de estagnação, pois é, mas, quando veio a maledita, pois é, aí as coisas pioraram, isso porque, e eu já comentei isso em outros vídeos de retrospectiva, o canal, não sei porquê, não foi intencional, ele está associado às aulas, pois é, ao período escolar, e como, claro, as escolas ficaram fechadas, principalmente as escolas públicas, os particulares, claro, já voltaram aqui nesse ano de 2021, mas, isso não foi o suficiente para o canal retomar a sua batida inicial, ou seja, aquela ascendente, né? nas médias, nas performances, ou seja, sim, enquanto a rede pública não voltar a ter aulas, o canal, pelo jeito, não vai crescer, ou pelo menos, né, retornar ao patamar antigo que ele possuía, porque, do jeito que está, realmente, o negócio ou fica nivelado, ou fica um pouquinho para baixo, pois é, eu realmente não sei porquê o robozinho do YouTube, ele se acostumou a indicar meus vídeos justamente apenas para o pessoal das escolas, ele parece que não gosta de enviar meus vídeos para o público normal, digamos assim, ou seja, qualquer leitor que está desassociado das obrigações escolares, ou seja, de ler certas literaturas para fazer provas, trabalhos e afins, não sei porquê ele não pega o leitor que, realmente, só entra um dia dentro de uma livraria, dá uma fuçada lá, gosta de um título interessante, e pega o livro para ler, pois é, não sei porquê esse tipo de público, realmente, o YouTube não indica aqui o meu canal, mas fazer o que? Do mesmo modo que eu tenho uma certa coisa que prejudica, né, justamente por causa desse algoritmo maluco, na verdade, é o que sempre fez o canal crescer sempre numa ascendente, aquela coisa, né, tudo tem um seu lado bom e um seu lado ruim, se não fosse também a escola, né, os trabalhos, o canal também nunca tinha vingado, então, realmente, eu não posso nem reclamar, mas o problema é que isso acaba me afetando porque eu fico um pouquinho desestimulado, e de novo, em 2021, eu fiquei também um pouquinho para baixo, e muita coisa que eu prometi fazer, acabei não cumprindo, principalmente, as famosas listas de leitura, sempre lembrando, aqui no Montar de Livros, eu tenho três listas oficiais de leitura, aquela tradicional, né, 20 livros para ler, ou 20, 12 livros para ler no ano, né, ou seja, um por mês, também faço aquela que é uma lista pessoal que eu criei aqui para o canal, que é aquela chamada Jubileu Literário, ou seja, no referido ano, eu leio apenas publicações que fazem algum aniversário, comemoração de 10 anos que o livro foi publicado, ou então 50 anos que pela primeira vez veio ao público tal determinada obra, e por aí vai, é também uma lista super divertida de ser feita, aliás, a próxima agora de 2022 é complicadinha, ou ano difícil de achar publicação, né, no final 2, enfim, e também tem a terceira lista oficial de leitura, que é aquela baseada lá no canal Livrada, onde o Yuri faz aquelas propostas literárias, ele sempre faz em torno de 15, né, desafios literários, para a gente ler determinados livros que se casem, né, com os quesitos que ele propõe, eu também faço a minha seleção de livros para cumprir os quesitos dele, então ficam três listas oficiais, ou seja, 36 livros no mínimo a serem lidos em todos os anos, de novo, as listas, as três listas, eu não consegui cumprir, aliás, dá para fazer uma comparação visual com o que eu acabei lendo, pois é, olha só, tudo que eu li, na verdade, cabe aqui, nas minhas mãos, pois é, apenas sete livros, e aliás, um deles, esse aqui de cima, não está totalmente lido, porque é uma coletânea de contos, que é clássicos do conto russo, opa, clássicos do conto russo, está certo, eu não terminei de ler todos os contos aqui presentes, lá do comecinho do ano, e parei, enfim, vamos entrar nesse assunto, né, contos, o mantado de livros adora contos, pois é, o canal adora, não, é eu que adoro ler contos, eu sempre tenho esse projeto de leitura de contos, desde o começo do canal, aliás, um dos motivos do canal terem crescido, porque praticamente eu sou o único canal aqui no YouTube, que lê contos com frequência, eu adoro fazer isso, e claro, tem um certo público que, sim, gosta de ler as pequenas histórias, mas, principalmente, os relacionados a trabalhos escolares, mas não tem problema não, o importante é que, é, gosto de ler contos, e gosto mais ainda de incentivar vocês, a fazer a leitura dessas pequenas maravilhas, né, algumas joias raras contidas nessas pequenas histórias, mas, enfim, né, o projeto também contos do meio-dia, um classicão aqui do mantado de livros, também ficou prejudicado, nesse ano aqui eu resolvi apenas fazer três leituras de contos por semana, antigamente eu fazia cinco por semana, pois é, baixei para três, mas, mesmo assim, eu continuei desmotivado, e o canal ficou sem leitura de contos durante meses aqui, tanto que, justamente, acabei lendo poucas literaturas coletâneas de contos, lá em 2021, pois é, mais uma coisa aqui também ficou fraca, enfim, na verdade, tirando esse livro aqui, de contos russo, eu acabei lendo apenas outros quatro volumes de coletâneas de contos, que são esses aqui, claro, aqueles que começaram lá no comecinho, como a literatura argentina, com a Mariana Henriquez, com o seu, As Coisas que Perdemos no Fogo, um livro interessante, temos aqui o classicão do Monteiro Lobato, Cidades Mortas, um livro divertido de Silito, com certeza, porque ele está muito bem humorado, e também, claro, outro projeto que também sempre é importante aqui no canal, que lá no mês de outubro, mês das bruxas, eu faço sim o mês do terror, e nesse, lá no ano de 2021, eu fiz a leitura de Contos de Assombro, da editora Carambaia, tem alguns títulos interessantes aqui dentro, mas nem todos, realmente, na verdade, muitos dos títulos aqui, eu nem achava que estava lendo um conto de terror, ou de suspense sequer, realmente, uma seleção meio esquisita, para falar a verdade, mas de qualquer forma, divertida, é outro livro que eu recomendo bastante, aliás, falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, link para todos esses livros, esses muitos livros que eu estou mostrando por aqui, caso vocês fiquem interessados nessas leituras, sempre lembrando, se você quer ajudar o canal, essa maneira ideal, porque você pode se valer do link, ou seja, você entra dentro da Amazon, que é o link que eu deixo aqui disponibilizado, você entra na Amazon, através desse link, faz a compra, e acaba ganhando aquela comissãozinha de vendedor, sim, aquela porcentagem, merreca, mas que ajuda o canal a se sustentar, aliás, daqui a pouco eu falo disso também, enfim, e no final do ano, acabei lendo mais duas outras, obras que se baseiam em pequenas histórias, que está relacionado ao bruxo, que está assistindo o seriado lá na Netflix, The Witcher, sabe que a origem do bruxo, Geralt de Rívia, veio da literatura, literatura polonesa, então, eu li aqui, para fechar o ano, duas coletâneas de contos, que são os contos iniciais, que deram origem a toda a saga do bruxão, lá de Rívia, bem bacana, e eu gostei bastante, acho que foi a literatura que eu mais me diverti aqui, acho que no ano inteiro, não só no final do ano, mas enfim, outra coisa que também estava prometida para o ano, e o que eu cumpri, ou pelo menos na metade, foram aquelas leituras conjuntas, ou leituras comentadas, naquelas, a gente pega um classicão, ou mais especificamente, um livro tijolinho, do tipo desse aqui, um belo de um calhamaço, recheado de páginas, e a gente faz uma leitura distribuída em vários vídeos, comentando passo a passo, o que a gente vai sentindo ao longo do desenvolvimento da narrativa, lá no ano de 2021 então, eu decidi ler dois livros, o Corcunda de Notre Dame, de Vitor Hugo, que eu acabei deixando para trás, era para o segundo semestre, mas eu fiquei apenas então com o primeiro, que era Doutor Divago, de Boris Pasternak, foi uma literatura também que eu acabei me frustrando um pouco, porque eu gostava muito do filme, pois é, eu visto o filme, acho que uma vez, mas me ficou marcado na memória, eu li quando era jovem, jovem, ou seja, faz bastante tempo, e me marcou que era um livro interessante, um livro bem romântico, um filme bem romântico, e eu sempre quis ler o livro, bom, finalmente aqui, ou lá em 2021, eu fiz a leitura, e aí eu fiquei um pouquinho frustrado, porque realmente o livrinho esquisito, ele meio que não se define, ele tem um foco um pouquinho, bem errático, ele se perde mesmo na escrita, eu acho que o Boris Pasternak, eu acho que é um bom resumo para o livro, mas não é ruim, é apenas um livro que você, com certeza, acho que você nem vai ficar marcado, e depois eu acabei vendo, revendo o filme, e fiquei com a mesma sensação, caramba, nem o filme também não é aquelas grandes coisas, que eu senti quando eu era lá, então, um jovenzinho, mas enfim, essas coisas acontecem, de qualquer forma, eu cumpri pela metade, o objetivo de fazer leituras comentadas, claro que esse ano agora é de 92, de 2022, teremos outros livros escolhidos, e claro também que continuaremos, na tentativa de ler, o Corcunda de Notre Dame de Vitor Hugo, eu estava falando agora há pouco, a respeito de, vocês ajudarem, dar aquela força, comprando livros, através do link, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, porque eu ganhei aquela comissãozinha de vendedor, bom, isso resultou em alguma coisa assim, importante para o canal, um crescimento, eu fiz avanços tecnológicos, eu finalmente consegui comprar luzes, agora eu tenho luzes, pois é, luzes melhores, luzes eu tinha, agora eu tenho aquela soft luz, ou seja, as sombras atrás, aqui no fundo, do cenário, não ficam tão marcadas, não ficam tão feias, está melhor iluminado, eu também tinha um problema de cor, a lâmpada que eu usava, não era lá muito boa, e eu sempre ficava, um problemico, eu não podia usar a cor azul, se eu usasse uma camiseta azul, lascava todo o vídeo, qualquer forma, eu consegui comprar lâmpadas novas, com a ajuda de vocês, lá, o din-din rendido, aquelas merquinhas, da comissão de vendedor, eu também melhorei o áudio, agora eu tenho um microfone aqui, de lapela, ou seja, umas coisas que vão melhorando, claro, principalmente, com a ajuda de vocês, nesse ponto sim, eu posso dizer, que o canal cresceu, lá em 2021, finalmente, eu posso dizer, algo bem positivo, com a ajuda de vocês, o canal cresceu bastante, aliás, é sempre com a ajuda de vocês, que o canal cresce, afinal de contas, o canal necessita, da participação de vocês, clicando, ali no sininho, para ser notificado, de novo, as publicações, comentando, também, aqui, no canal, sempre, isso também, ajuda, o algoritmo, a perceber, que o público, está gostando mais, ou não, dos canais literários, aqui, no YouTube, de qualquer forma, né, sim, qualquer ajuda, que vocês deram, foram muito bem vindas, aliás, também, lá quando eu faço, em todas as segundas-feiras, os desempacotamentos, das compras recentes, ou não ter recentes, assim, feitas, o público, também, gosta bastante, aliás, os melhores vídeos do canal, sempre são, as segundas-feiras, quando eu abro as caixinhas, e vou mostrando, os livros, que estão chegando aqui, para a estante, é fazer o que, né, é muito esquisito, né, perceber que o público, às vezes, gosta mais de um vídeo, onde a gente fica, abrindo uma caixa, tirando o papel, que protege os livros, lá de dentro, né, mostrando os livros, do que, efetivamente, né, querendo saber a minha opinião, a respeito dessas histórias, desses mesmos livros, é super curioso isso, mas, não tem problema, se é isso que vocês gostam de ver, eu fico feliz, em fazer, eu me divirto sim, em fazer os vídeos, de desempacotamento, tanto que, né, eu faço compra, e não lá, abro imediatamente as caixas, eu fico acumulando, para poder sempre gerar, novos vídeos, em todas as segundas-feiras, e quando eu não faço aquelas, as comprinhas básicas, eu sempre, faço a abertura, da caixa, da tag, experiências literárias, duas caixas, que eu assino, tanto a azul, quanto a laranja, aliás, eu esqueci de pegar, para mostrar para vocês, mas acho que vocês conhecem, né, as caixas mistérias, aquela caixa, que a gente compra, sem saber qual o livro, que vai receber dentro, pois é, também, uma brincadeira super divertida, eu vou deixar aqui, na descrição também, links, para você ir direto lá, ao site da empresa, e descobrir mais detalhes, a respeito de como é, esta brincadeira, que eu sempre digo, de comprar uma caixa, tem um livro dentro, e você não sabe qual que é, mas sempre tem uma boa literatura, com certeza, mês a mês, nas duas caixas, enfim, aliás, deixo os links ali em cima, também, para você conferir, o que aconteceu, nas últimas caixas, de dezembro de 2021, que foram bastante, interessantes, também, mas o que falta falar, aqui ainda, bom, no geral, eu também vou deixar, de fazer aqui, nesse final de 2021, começo aqui, de 22, aquelas tradicionais, avaliações, de melhores, e piores, tanto a respeito, dos contos, quanto dos romances, para falar a verdade, em termos de romance, eu só li, totalmente, 100%, Doutor Divago, todos os outros títulos, que eu tentei ler, eu parei, no meio do caminho, que a minha desmotivação, principalmente, aqui em relação a canal, é que eu tenho um monte, de coisa para ler, como eu comentei, são 36 livros, para serem lidos, ao longo do ano, e eu vou, claro, começando a leitura, mas vou me freando, porque já fica coisa acumulada, eu preciso começar a leitura, dos meses seguintes, e patati, patatá, no final das contas, eu abandonei, todas as leituras, não porque os livros, eram ruins, pelo contrário, acho que pouquíssimos, eram coisas, pouco fracas, de serem lidas, inclusive, até o que eu estava achando, uma coisa muito frustrante, que foi o próprio Dr. Juvago, eu terminei, exatamente porque, a leitura, é tediosa, que eu paro, de fazê-la, porque às vezes, realmente, eu preciso fazer outras coisas, e acabo abandonando, mas eu devia sim, ter lido muito mais, e em relação, aos contos, apenas esses livros, que eu mostrei para vocês, e por isso também, como eu achei muito pouca coisa, também, resolvi não fazer, lá os melhores e piores, nesse ano aqui de 2000, ou no ano de 2021, acabei lendo, em torno apenas, de 50 contos, o que é muito pouco, a minha média, era fazer uma leitura, de 150, muito menos da metade, quase um terço apenas, do que eu costumo ler, de contos, isso porque eu fiquei, meses parado, sem fazer leitura, e também, eu estava testando, mais uma vez, se o robozinho, do canal, ele parava, de fazer indicação, apenas por causa, dos contos, não sei se deu certo, confesso para vocês, é difícil ludibriar também, o robô, o algoritmo, enfim, fiz poucas leituras, em 2021, fazer o que? Mas o canal, deu certo, sempre lembrando, o canal aqui também, é sempre, um exercício, de fazer indicações literárias, a vocês, não importa na verdade, que eu leia tudo, que eu mostre, o que importa, é eu achar, alguma coisa interessante, passar uma dica, para vocês, e claro, vocês fazem a opção, de comprar, essas literaturas, ou não, é basicamente, o motivo do canal, a existir, bom, teve também, a colaboração, de Bobai, lá no projeto, a melhor idade, para ler, que também, a gente acabou, fazendo pouquíssimos, vídeos, aqui esse ano, principalmente, porque ela começou, o próprio canal, só que não de literatura, ela tem um canal, de fazer bonecas, olha só que bacana, está aqui, o link em cima, para se dar uma conferida, lá, o que a dona Maria faz, no canal dela, e falando em outro canal, eu também, nesses dois anos, complicados, 2020, 2021, por causa da pandemia, e vendo aqui, o canal de literatura, meio que esfriar um pouco, eu resolvi me dedicar, ao meu outro canal, que é dedicado, a séries de TV, aos filmes de cinema, sempre pelo lado, da nerdice, ou seja, aqueles filmes, de ficção científica, fantasia, super heróis, pois é, o canal, imantado nerd, eu me dediquei, bastante, nesses dois últimos anos, a fazer com que, o canal lá, pequenininho, começasse a crescer, um pouco, e ele está indo, sim, devagar, mas está indo, é melhor a gente, se dedicar a um canal, que não cresce lá, do que ficar, se remoendo, por um canal, que já está grandinho, e precisa, ficar, fingindo, que ele está, diminuindo de tamanho, né, é melhor, né, cuidar daquela, plantinha pequenininha, do que a plantinha, que já está vistosa, ou melhor, está uma plantinha, uma árvore grande, que fica caindo, algumas folhas secas, né, é melhor, prestar atenção, na plantinha, que está crescendo, só para não ficar, muito preocupado, enfim, é bacana também, a gente ter bastante canais, para ficar se divertindo, enquanto um está mais ou menos, os outros, sim, vão crescendo, e deixa a gente, claro, animado, de certa forma, fazer o que, bom, eu acho que eu já falei, tudo a respeito, o que aconteceu, no ano de 2021, em relação aqui ao canal, bom, tem aquele comentário, que eu sempre faço, também, todos os anos, né, a Saraiva, a unidade, da, livraria Saraiva, aqui perto, no shopping, aqui próximo, ela ainda não fechou, eu ainda não entendi, porque que essa unidade, ela não fechou, realmente, quando eu passo lá, no shopping, dou uma olhada, dentro da loja, caramba, que desolação, aliás, nesse ano de 2020, eu voltei a fazer compra, nela, porque em 2021, eu voltei a fazer compra, aqui em 2020, eu acho que eu, sequer, cheguei a entrar lá dentro, e aqui nesse ano de 2021, eu voltei a fazer, algumas comprinhas, por lá, só para dar uma força, assim, aqui, eu acho que é, essa unidade da Saraiva, ela só existe de enfeite, para dizer, oficialmente, legalmente, que a empresa, ainda não está falida, porque, caramba, não entra ninguém, lá dentro da loja, eu não sei, como que ela, ela pode se sustentar, principalmente, dentro de um shopping, tem que pagar lá, os aluguéis, e tudo mais, enfim, é o que está relacionado, também, aqui ao canal, sempre presta atenção, lá nessa unidade, da Saraiva, bom, amanhã, aqui nesse mesmo horário, nove da noite, eu vou lançar para vocês, o vídeo de perspectivas, perspectivas do ano de 2022, o que será que eu vou prometer, para este ano que se inicia agora, bom, confiram amanhã, e por enquanto, eu deixo aqui do lado, dicas, de outros vídeos, mais recentes, aqui do canal, e tchau, e tchau, e tchau, Então, vamos lá.